A bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória A bica na giratória Acho que ele tá dando migué lá Tá dando migué? O que ele tá fazendo aqui andando? Vamos dar uma volta no quarteirão Não, não, é, vamos, vamos Vai, deixa, prepara a arma aí Que mano, cara Mas vamos dar uma volta no quarteirão Aqui ó, agora eu vou voltar, calma Fala pros caras ficarem aí Fica aí, velho, vai fazer barulho, cuzão Coloca o gema, irmão É o gema, eu acho que... Velho, o que que o maninha tá fazendo andando a pele? Tu é louco Ele tá lá, rapaziada Não dá pra mostrar ele certinho Mas ele tá lá, mano Olha lá, ele lá E agora? Acho que ele tá indo embora, tá suave Mano, não tem o que o cara fazer ali, né, parça? Parça, olha aqui o mapa, velho Longe de tudo, fio Só se ele tiver ali pra garagem, mano Nem como, velho Vambora, acho que tá suave, velho Vambora, vambora Nossa, cabeça Vambora, vambora Rapaziada, se ele roubar, mano Ele é um comédia, parça Nossa, se ele roubar, eu vou ficar puto, hein, velho Vai, parça, seria roubar, né, na busca Vai, 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 vai ser poucas ideias Vai ser poucas ideias Vai ser poucas pra entender Porque, mano, ele passou muito ali, parça Olhando o celular, mano O bagulho, eu não engolir essas ideias, velho Eu acho que ele vai voltar lá Mas não tem como não ficar esperando também, né Ó Vamos andar, vamos andar Mequinha, meca Ela vai dar um bip, velho Você vai acabar tomando um susto O mano tá armado, velho Tá armado? Trava a porta, trava a porta, trava a porta Nossa, vai dar ruim, rapaziada Bota Bota só cinco, rapaziada Então, rapaziada É louco, mano Os caras são muito ramelão, velho Os caras são na praça, velho Você é louco Vamos embora, cuzão Vamos embora, cuzão Nossa Nossa, morri, rapaziada Morri, mano Caramba, parça O mano acertou muito tiro, viado Deu ruim, mano Olha os cara Meus parceiros do céu Será que o mano matou todo mundo? Nossa, mano Já era, rapaziada Vamos ver, mano Acho que todos os parceiros morreram, hein Vamos embora, rapaziada Vamos embora, rapaziada Estamos de volta nas bichas, certo? A mata o balde tá lá ainda Deu ruim, mas a mata tá lá Então ela vai juntar os veículos lá ainda Nossa, o Pelé O Pelézão Nossa senhora Agora é Conce, né? Arruma a Conce Rapaziada Tem uns caras ali, mano Os caras acham que acham nossa mata, rapaziada Mas é o seguinte Ele não deu na cara ainda Ele roubou um carro Sumiu um carro de lá, correto? E tem um mano fitando, mano Então acho que ele vai roubar de novo, rapaziada Mas não tem como nós Nós ficar lá esperando, né? Não tem nada, mano Esquema nós na favela, velho Quer encostar lá, velho? Favela dá pra roubar Nós roubou uma... Logo é esse mil lá hoje, mano Olha ali, ó Nossa Ligar o golzão? Não, é... Suave Ô, parça Vamos lá na favela, velho Vamos lá na favela Porque na favela, velho Fica vários bagulhos de luxo, entendeu? Mas, aliás, com o mano que... Ah, mas ele tá preso Quem? Ele foi preso, mano Que mata você Que, mano? Atirou lá, velho Você roubou o carro na cara dele? Puta, eu não lembro, velho Quem que era, você acredita? Caralho, cuzão Ali na loja derrubou Ah, ele foi preso? Foi, cara Olha, gemelha As polis apareceu Isso aí, olha os caras aí Subiçoado Vamos ver o que estão te perguntando Equebado Os policiais ali embaixo Cuidado aí, velho Toma cuidado aí Ah, mano Que... Se tiver algum veículo aqui É tudo nosso, parça Pra roubar, entendeu? Os caras estão todos com atenção na polícia Acho que não vai ter, não, velho Não vai ter Essa aqui eu já roubei hoje Essa aqui eu roubei hoje Nossa, é esse mil É aquela que não roubou É esse mil, piloto É aquela S mil lá É aquela que não roubou, caralho Não, não, parça Tem que devolver Não vai roubar de novo, tio Esse piloto é louco, filho O cara quer tirar o que é nosso? Quer tirar o que é que nós tomou dele? Cê é louco? Não, parça Fica esperto pra me pegar no carry aqui, velho Se a polícia subir aí, mano Vambora, rapaziada Isso aqui vocês lembram, né? Que não roubou aquela hora Bate não, viado É, bate não, viado Vai quebrar as motos Deixa eu ir no toque agora Não, você limba Não, não, agora Você limba, velho Ixi, vai meter o louco É sério, velho Vamos por cima, viado Comigo? Tá fazendo isso comigo? Vamos pro baixo, cuzão Dá nada Nós já estamos tomando outro ali já Parça, esse milho verde Essa daqui tá agredindo, hein Ah, os caras fazem Passar da facção, né? Parça, essa daqui eu vou jogar lá no rio, parça Eu nem quero Olha os caras Vendo eu descendo com o bagulho Pássia, vamos levar pra mata, né? Não, parça Não, parça Eu fiquei com o rio, parça Não, ô, louco Horrível, parça Horrível Aí, quem montou essa moto, parça? É um inimigo Nossa, o bagulho canal, né? É inimigo mesmo Porque esse milho verde eu nunca vi O cara tá achando que é Kavazaki É Kavazaki ninja agora É louco Mas é assim que é Os caras, é a Bahia A cidade da Bahia, não é, tá? É, Bahia Tá ligado A Bahia não tem culpa Da personagem dos caras Não, essa daqui eu também quero Também, vambora Tá aqui os menores vão levar também, tio Tá de brincadeira? Passa o kit em alguém nela Já passa o kit aí Faz completo Um passo ela que fica Outro passo o kit Rapaziada, o bagulho vai virar uma mata Uma agência lá A polícia Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, viado Nossa, viado Nossa, foi preso os caras, viado Nossa O cara é bom demais, mano Viado, céu, mano E agora, parça? Ah, não tem como fazer nada, viado Viado, dá pra ir pegar a arma lá, mano Vai lá, pega a arma lá Eu vou marcar aí Eu vou marcar aí Vendo pra onde, viado? Aí, viado, eu marquei Deixa eu ir então Pega o P1 alguém aí Leve ele aí, japa Vamos lá, viado Pegar uns Isso, tá sem gasolina, cuzão Não dá pra ir, não? Não dá Não vai dar tempo, não Os caras vão ser presos, mano Cusão, enquanto você vai pegando a arma Vai abastecendo Mas não dá tempo De atacar com muito pouca Nossa, mano Os caras deitou, mano Tá oposto aqui, Claray? Não, mas até abasteceu, mano Mas e onde que ele tá? Lá, viado Lá onde os caras morreram lá Ainda tá lá? Vai chegar quebrando, tá lá Eu acho que tá lá ainda, mano Tá Nossa, as polícia aqui, velho Nossa, ela agulou, desculpa Já viu o fuso, velho Ah, vai voltar, mano Nossa, viado Tem que trocar, cuzão Tem que trocar, tem que quebrar eles Prepara aí, ó Tem que fazer Pode passar na praça, porque senão vai É blindado essa viatura aí? É Então eles não conseguem atirar em nós Não, consegue não Eu acho, né Agora sim, tá num beco, velho Vou entrar Meu Deus, olha a gente que vem Nossa, irmão Tá suave, viado Fique em paz Pode parar que o senhor vai tomar pele Pega o farol, viado Calma Eles tão atrás Achei que tava na frente Tá chamando que é R.I.S Ah, não, mano Cusão, sabe aquele Aquela fuga lá que os caras não passam? Sei Debaixo de uma ponte, sei lá Ah, tá errado Então vamos lá então O cara tá vindo igual louco Esse polícia aí, mano Agora Agora Ah, zero pá, nóis Ele não viu, não viu Ele não viu, não viu Ah, não viu? Tá acabando a gasolina, tá acabando a gasolina Cusão Nossa, irmão Cagou, irmão Ele não viu nós Nossa, deu bom Vamos mandar aqui nesse posto, viado Pode parar Vamos dar aqui, ó Ah, Mercedes, tudo bem Pô, agora pegar um blindado, hein Parça A minha mente tá gostosa, hein Tô enxergando nada Aí, ó, aí, ó, bebe Oxe, os melhores ladrões de carro também, filho É aqui? Melhor de roupa? Deixa eu pegar o P1 aí, viado Parça, tô enxergando nada Esse gamos é foda no P1, Cusão Caralho, olha os parçaí É nóis, é nóis, robô Tá suave, caraí Masha, roubar os... Arruma aí, parça Ixi, acabou a gasolina Cusão tava bugado Ah, não, mano Fodeu, velho Ó, que é a fita, tio Tem galão, tio Tá sem gasolina Eu limbei, parça Você viu isso, piloto? Eu limbei Eu tenho aqui, cara Você me fomeu agora, hein Nossa, tá sem gasolina, viado Ei, mano Caralho, já Fodeu Nossa, vambora, vambora Parça Nós vai entrar dentro daquela munição ali, ó Quando um cara entrar pra comprar um kit Já vai render ele Vamos lá É a tropa do arrancadio Você viu? Nossa, já dá pra render esses caras aí, ó Ali, olha que ele tá parado ali, ó Na direita aqui, ó Na direita Sou seu fã, cachorro É ele, é ele, ó Tem sorte que é motobuy, viu Tem sorte que é motobuy Boa, boa, boa Boa, boa Vai, desce Desce, desce Não corre, não Marcha, marcha Para pro mano acelerar Ah, ele acelera Tá trancada, viado Tá trancada Corre pra dentro da munição, velho Corre, corre Nossa, mano Deu o teso em mim, viado Quem foi que fez isso? Da Saviro Corre pra dentro da munição Vai ter que ser eles mesmo Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Não, tem um cara lá dentro Que é o dono Pode dar salto a ele Não puxa a arma não Não puxa a arma não Vai lá, carma de vocês Pega a arma e vai embora Faz um dia só Vai, João Você vai abrir o bagulho agora Vai, que eu sei que você é o dono O dono tá lá já, mano Vai, aceita a revista Aceita a revista Aceita, sim O dono tá passando o kit lá Mano, pega a sua arma E vai embora daqui Você tá aqui ainda Pra contar a história Sai com ela daqui Pode matar esse outro É esse Pra mim, vocês é Desculpa o med Tá panguando esse horário aqui Panguando? Vai, sai correndo Vai, vai, vai Sai fora Vai, reclama O que? O que ele falou? A revista é eu Falou, trouxa Cadê o dono do carro, tio? Cadê o dono do carro? Esse cara tá metendo o louco Não, viado Eu sou o med, viado Esse cara falou que você é o dono Abre Eu sou o med, viado Parceiro Irmão, não rouba até a polícia Não vai roubar a mecânica Eu tô ligado Mas tá cheio de... Tá cheio de far... Não vai passar a micha, caralho O que vai entender? Se vir polícia, você avisa já Pode paga Pode deixar aqui, pode deixar passando Fica suave Só avisa se vir polícia Era só você ter abrido Ah, viado Se falasse isso Eu queria aberto Não, mas tá falando De uma cota aqui Não, não quer seu farm, cara Nem desmanchar seu carro Muito menos Não quer ir pra garagem Com o bagulho Deitou Deitou Deitou, parça Infelizmente era Você até era aberto, mano Entendeu, irmão Nossa Eleva isso aí pra você, ó Mas tem uns mana ali, cuzão Nem atira, nem atira Tem uns mana aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vai, tio Levanta a mão os dois Levanta a mão os dois, vai Quem que vai ser o herói da história aqui? Qual dos dois que vai ser o herói? Não, pariu, eu tô puro Eu tô puro É o de roxo? O de roxo é o Peralta, tio É o Peralta aqui, ó Já vou matar ele já Revista eles aí já Revista aí Pode revistar os dois O de roxo é a polícia Eu vou matar esse daqui, ó Revista ele que eu vou matar ele já E esse daqui tá andando com a polícia por quê, João? Não, eu odeio a polícia Você é alguém dele também? É a polícia também? Não, eu sou a polícia não Quero ficar longe de polícia Você sabe que ele é da civil, né? Ele é o Peralta Você sabe, né? Não, não, não É que isso, cara É Mas tá limpo, vado Você fica de boi Ô, tu tá limpo, vagabundo Você acha que aqui é a polícia de quadrão, xará? Vamos lá, vai Aê, mano O cara tá sem nada Vai, sai fora os dois daqui Porque a porta é nossa, tipo Vai Tá sem gasolina, tá sem gasolina Pazeiro, eu tô perguntando o bagulho Se tá sem gasolina, irmão Não conseguiu Eita porra Já era, rapaziada Deitamos Eita porra, mataram o piloto Nossa, chegou logo alguém Não sei se é polícia, mano Qual que é as ideias? Logo rouca, mano Liga esse carro aí Liga esse carro Cara, levaram todo mundo Vamos aí, piloto Quer roubar meu brilho Quer levar meu pingentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito ezinho Voando só de jatim Parte o pro outro baile Opção de traje Eita porra